O mesmo jeito, fica pressionando. Calma, calma. Como é que tá assim, é? É. Ajeita aqui, a gente. É assim, ó. Vamos esquecer o passado. Ai, tá aqui, tá aqui. O jeito é que dói. Não, eu vejo que eu não sei nada. Não, não tem classe. Não, não tem porte. Tá todo coisado. Não, não. Vamos rolar. Vamos rolar. Tá todo classico. Tá tudo que está aqui. Tá muito rindo agora. Ai, vai ficar minha orelha. Eu não tô metendo, tá segurando. Aham. Sim. É como é que você é rápido. Mas o que me traz aqui é o nosso outro show. Como é que tu conseguiu furar, Ingrid? Fura, Ingrid. Calma, amiga. Tem que fazer isso aqui. Tem que eu furar. Cadê? Calma. Com licença. É. Calma, deixa o gelo aqui. É, amiga, mas não tem jeito. Calma. Ó. Pera aí, cadê o buraco? Calma. Deixa eu ajeitar aqui. Calma. 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 Eu quero ver só o buraco. Calma, Ravão, vai. Tira o gelo. Não, tira o gelo, não. Eu vou botar o mesmo depois, né? Eu não quero, não. Já calma. Ah, tá aqui, tá aqui. Só que eu vou colocar. Calma, não vou passar nada. Pronto. Calma, eu tenho. Calma. Ai, tira. Pronto. Perfeito. É. Tia. Calma, tira. Vai, vai. Vai, curra logo com essa porra. Ai, fui. Ai. Gente, é dor. Segura logo. Fura logo. Oi, filho. Ah. Oi. Ai, 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 ajuda. Codifici pra furar. É porque essa daí é mais... Eu vou me enxar. Calma. Calma, eu tenho dor. Ai, meu Deus. Vai, amiga. Vai, amiga. Se eu tô do outro lado, se eu tô do outro lado, eu tô do outro, cabelo. Vai, amiga. Calma, amiga. Vai, amiga. Vem cá, tira, tira, tira o gelo. Tira o gelo, tira o gelo, isso. Tira o gelo. Não, mim, vai doer. Tá ali, já? Não. Vai dar. Não, deixa eu botar o gelo, por favor. Calma, amiga. Calma. Calma, amiga. Me ajuda. Oh, eu tô quase. Calma, calma. Calma, amarrar ela. Amarra. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu tô doendo. Não, não, não. Deixa eu botar o gelo. Ai, 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 ai. Não, não, não. Tava quase lá. Tava quase. Não. Mas ainda tava oscurada. Deixa eu botar o gelo. Mas não, não, amiga. Calma, calma. Tô pegado já. Não, irmã. Calma. Com o gelo, com o gelo, por favor. Tente tomar, amiga, a nossa vida prestando de jeito errado. Como é? Vai, Ingrid. Empurra. Fura logo. Furou. Uh! Furou. O shake face? Furou, Siri. Furou. Fala aqui que furou. Furou, gente. Agora furou. Agora furou. Banda encosta na boca e se sangrou. Víjo. Descom carb tie a cinco VAN. Por favor, chinelo, foldsco. Calma. Vásade, pop, pop. Get alright. Hige. Einn Stop origins.